Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger de tudo mal, perdoar todos os nossos pecados e abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana, que essa semana seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Vamos agradecer a Deus pela semana que passou, que foi uma semana de muita paz, muita saúde, muita alegria, muito sucesso, muita prosperidade. Que Deus venha nos abençoar cada dia da nossa vida, para que nosso sucesso seja realizado através da presença do Senhor Jesus. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Lucas, capítulo 13, do versículo 18 ao versículo 21. A parábola do grão de mostarda. A parábola do fermento. Diz mais, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado? Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.